O Caldeirão de CVF continua a ser um lugar de paz e tranquilidade para o Ferroviar da Beira nesta edição. Depois da vitória frente ao Ferroviar de Maputo, o Caldeirão voltou a fervilhar com mais um triunfo caseiro dos donos da casa. Bonera, recém-contratado dos locomotivas, marcou o primeiro gol da equipa da casa. O Majesta Maputo aprendeu com as jornadas anteriores a correr atrás do resultado. E foi através de um livre que Tavares viu a bola chegar como se fosse um imã e marcou o gol de empate no Chiveva. Mas o sol foi de pouca dura para os militares. Mafait, que organizou a jogada ofensiva, apareceu na grande área a finalizar para dar vantagem aos locomotivas. Os locomotivas em casa estão de pé. Mantém-se firmes na corrida ao líder Black Bulls. Mas a vantagem dos verde e branco aumentou na sequência de uma grande penalidade que foi contestada pelos militares. Patrick marcou e sentenciou o jogo. Três jogos diferentes. Ferreira de Maputo foi um jogo equilibrado, de jogo para jogo. Ferreira de Lixinga foi um contexto difícil. A nível logístico, para nós foi muito difícil. Algo que aconteceram algumas coisas que não podem acontecer no futebol profissional. E connosco aconteceram. E condicionou o jogo. Aqui e hoje entrámos, entrámos bem. Mas depois falta-nos ouvir muita decisão na tomada da decisão no último terço. Estamos a ser precipitados. Parece que a bola está a queimar. Os meninos têm que ter mais tranquilidade, têm que jogar, têm que se divertir. Acabei-lhes de dizer isso. Divirtam-se com bola. Divirtam-se a jogar futebol. E parece que a bola está a queimar. Falham passos muito simples para o nível que eles têm. E temos que melhorar isso. Agora, também é fruto daquilo que aconteceu em Lixinga, da derrota. E isso trouxe-nos alguma tranquilidade. Agora temos que melhorar. Eu acho que foi um bom jogo. São duas equipes que entraram para ganhar o jogo. Sabíamos que temos que ter muita dificuldade aqui no Chivert. Primeiro que o Ferroviário da Beira precisa, que reserva de pontos, é candidato ao título, não nos gerou essa dúvida. Tem o melhor plantel, tem uma das melhores equipes deste país. O árbitro é que estragou o jogo. Porque, sinceramente falando, eu não gosto de falar dos árbitros, mas nunca tinha visto em nenhum canto do mundo um guardeiro pegar a bola e ser penalti. É triste. É o nosso futebol, mas é triste, porque não é a nossa realidade. É preciso que as pessoas tenham um bocadinho de responsabilidade de não brincar com o trabalho dos outros, porque, sinceramente, falaram desta decisão. Ferroviário da Beira e Majete Maputo jogam na capital do país na próxima jornada. Os locomotivas deslocam-se ao Ninho do Canário, enquanto que a formação militar vai medir forças com outra locomotiva, a Dinampula.